A Prefeitura de Coruatá, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, realizou nesta terça-feira o primeiro curso de capacitação em licenciamento e fiscalização ambiental com uma programação a ser realizada durante três dias no município. Quero agradecer por essa oportunidade de participar dessa capacitação sobre licenciamento e ambiente, que é importantíssima para o Coruatá, para o Maranhão, para o Brasil. Quero parabenizar essa ilustre secretária, batalhadora, pessoa guerreira. Parabéns, Marilena. Estamos aqui para contribuir, para aprender nesse evento que vai ser realizado hoje aqui em Coruatá. O curso de capacitação consiste em operação educativa conjunta em postos de combustíveis, cerâmicas, revendedoras de gás, bares, poluição sonora, entre outros, sobre o comando de instituições militares do município e do estado, que trabalham para coibir as irregularidades e garantir a defesa da vida ambiental humana. O Corpo de Bombeiros Militar daqui de Coruatá é de suma importância debater esse assunto, sobretudo porque o Corpo de Bombeiros Militar também incube a missão de combate a incêndio florestal. Então a conscientização da população, a prevenção é essencial e fundamental aqui na cidade de Coruatá. Ultimamente no Maranhão tem sido bem visto, nesses olhos, questões ambiental, principalmente aqui na nossa região dos cocais, que tem uma referência de Coruatá, da nossa secretária, sempre vem fazendo eventos importantes aqui na região dos cocais. Então isso traz benefício para a região e também para o nosso meio ambiente. Do evento participaram o vice-prefeito Juscelino da Fazendinha, secretários municipais e secretários de meio ambiente convidados de outros municípios, estudantes, além da presença de autoridades que representam órgãos do meio ambiente do estado do Maranhão. Aqui a gente está com o batalhão da Polícia Ambiental do Estado, com o governo militar, engenheiros, técnicos, onde vão passar para todos nós conhecimentos, fortalecendo assim as nossas ações, os nossos trabalhos de fiscalização. E mostrar para a população que Coruatá não está sozinho em fiscalização e nos trabalhos de defesa do meio ambiente. Parabenizar ao nosso prefeito que tem dado suporte à secretária Marilena para que ela possa exercer esse grande trabalho. Parabenizar os municípios aqui presentes, o município de Peritoró, o município de Timbira, de Vargem Grande. Então, acredito que vai ser um seminário muito produtivo e muito conscientizador para que nossos jovens, nossos adultos aqui de Coruatá tenham essas informações para que nós possamos proteger o nosso meio ambiente.